Empresa gráfica Taliti, sexta-feira-semane, a relação com caridade para o povo que pede like, que é o suco e o abubo, posto administrativo do município de Viqueque. Empresa gráfica Taliti, Sergio da Silva, ação solidariedade nessa parte Ida, onde Tulumba Belum, Sira, Nebe, Precisa, Tulumba Lorumbalum. Nihatu dankata, suco e o abubo isolado Tebes, comunidade Sira, lá se subestrada no eletricidade, tamba nemak empresa de Sidi atumai Fahe Fos, Mina, Sokling, Sabaung, ba maluk Sira, Nebe, Precisa, Tulumba Lorumbalum. Ame Fahe Sasaidane, a companhia Ihe Inisiativu Ida, haré katak, Sira ne doku si capital dili, durante, Sira Rona Dihang katak, ajuda, ajuda, ajuda social, ajuda, Halu, kari dari, Neneno, insa, sira, lasintes, saide, maka de Dade, sira, tamba nemak, amigini, setiul, maikira, siapating, idanbe, isolado, an, sira, laiha, iletrasidade, sira, laiha, sira, nebe, laiha, asesu, dalanebe, ladiak, tamba nemak, amigori, sasana, labaraki, itu, an, basira, hode, tahan, sire, niya, ah, amores, ne, kalang, idaga, kalang, ruhan, desane, pois, sasana, amigori, maik, hanesan, fos, depois, fos, itum, mina, mina, sabão, novos, selo, selo. Maibé, Teresinha da Silva, nebe, simo, tulung, ne, agradece, tamba, bela, juda, una, susar, noteros, nebe, sir, enfrenta, iha, tempesta, de emergência, ne, matala, gausete, sarola, ne, gausete, tamba, ne, susara, esteros, ne, go, na, naga, mo, ne, tianake, ne, agradece, bobon, mani, matala, gausete, ne, ne, sustenta, ne, ne, obrigada, bobon. Iha, parte, selo, sefisuku, wabubu, postu, osu, município, vikeke, zoanico, maria, alves, da cruz, orgulho, rotulung, ne. O, inloro, e, empresa, grafica, taliti, maito, e, amnesuku, athalo, ação, caridade, ida, tamana, amesinti, hasang, emma, balunebes, se fo, atenção, a minha, be, eh, preocupação, a minha, preocupação, eh, necessidade básica, nebeke, a minha falta. E, e, ita, tende, catak, e, estado, emergência, da Roma, emma, dalabara, co, ali, deti, iha, iha, a capital, mai, be, rurais, la, la, cinti, de, catak, iha, ne, amos, be, buatide, estado, emergência, afeta, to, ene, ba, o, in, loron, grafica, mai, to, ne, halo, asang, cardari, ifo, fa, hanetik, sabon, ruma, e, sembako, ruma, amila, haré, barak, mai, ame, hanesang, visita, ida, ame, i, halu, ame, for, solok, mai, ame, di, angatak, amine, ne, la, os, angatak, sa, izolatiha, mai, be, iha, emabalu, ne, be, concedera, haten, angatak, amine, most, be, existe, renação timor. Sa, sangirak, ne, composto, si, fos, mina, sabão, soclin, inclui, facilidade, escola, balum. Domingos Simenez, Lucas Monteiro, Ertateli.